E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Ó, essa personagem aqui, chat, é vazamento, tá vendo? Essa aqui, ó. O nome dela é Eula, ela é espadão focado em dano físico, tem a seção em dano crítico, né? Ela é do dano Kwai, ela é do elemento Kwai. Tem habilidade elemental de dois modos, você pode apertar e pressionar também, né? Dano Kwai. É, rola bosta ali. Dano Krio. Dano Krio. Nossa, pra mim é estranho ver a live em inglês, velho. Tipo, por mais que eu já acostumei. Ó lá a Fontaine aí, ó. Quer ver? Não. Não, vai ser mais nada a live agora. Agora vai ser... Ah, Eula tá em Sumera. E olha lá, Eula foi em Sumera lá. Vou mostrar pra ela que o dano... Pedir ajuda, né? Pro dano físico que tá fraco. Tadinha. Ela vai dançar no palco do Nilo. Pô, Eula é tão da hora, velho, mas... Não dá, velho. Ela vai dançar em Sumera lá. Aqui. Ah, não, não é em Sumera não. Isso aí é no novo mapa. Aqui é nova. Ó, esquina Krio, cara. Bonitinha. Bonitinha. É, dentro do jogo, né? Não vamos fingir que a gente já não viu, não, porque senão fica feio. Não é? Vai lá, Kai. Eu não vi mesmo. Eu não fiquei mesmo. Não vi mesmo. Cara, o pior que o... O negócio do Al-Haitan ficou parecido... Do Kai ficou um pouquinho parecido com o do Al-Haitan. O peitoral assim, não tem? É, mas ficou legal. As caixinhas em formato em slime. Dando físico, sendo urbana. Dando físico, é urbana, pô. Olha, é isso dali. Ah, vai ter uma máquina de andar, cara. Pra andar pro lado e pro outro. Isso, montanha russa, cara. Eu vi isso daí... Ah, corre. Eu achei que era só umas linhas, tá ligado? Isso aí, eu realmente não sabia se ia ter um bagulho pra voar em cima mesmo. Ah, como tá hipotizada. Chet, seria isso uma nova mecânica pra chegar em Fontaine? Lembra que na 1.6 os barquinhos foram adicionados. Nas 1 a gente usou bastante os barcos. Que bichoado era esse? Esse bichoado esquisito aqui ali. Barquinho, de novo. Ó, o barquinho também. Vamos lá. Mano, tem que tá muito bonitinho com essa roupinha, né? Tá legal. É isso, um palhaço? Que que é isso? Alequino? Meu Deus... Caraca, aí tu tá... É uma palha aqui no azul. Cadê a skin da Klee? Da Klee não, da Eula. Não tem, né? Klee também vai. Cadê a Ember, né? Tá com Klee e Eula, cadê a Ember? A minha pergunta é, como que a Kokomi vai... Não viajei, velho, na moral. É os top 10 encontros mais rando do Genshin, né? Klee e Kokomi. Meu Deus. Pô, é mais engraçado. Eu queria que você mais encontrou um rando assim, cara. Pior que tem, cara. De vez em quando tem. Você não vê lá o caso Restingian. Foi bem um rolê aleatório, né? Lá na 2.8. Chat, primeiro o códigozinho, o Gemas. Alguém pode decorar aí pra gente? Eita, tô na frente. Não, calma lá, calma lá. Tô na frente, chat. Deixa eu sair aqui. Eu vou... Eu queria mais encontro aleatório, sabe? Mais frequência, sabe? Meu Deus. Eu tô na frente do chat, tá ligado? Boa. Ai, que... Nossa, esse meme é maravilhoso, cara. Qual mesmo? O Oscar vai pra comunidade genxi por agir com surpresa e empolgação durante a live de atualização, como se eles ainda não tivessem visto os vazamentos antes. O pior que tem uma pá de gente que é assim, tá? Que finge que força a reação. Mas, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito agora. Uau, a Eula! Uau, a Eula! A Eula vai... Como é que é? A Eula vai aparecer? Ela vai aparecer. Uau, o Cocome tá no banner? A Clima vai ter skin? O Cocome tá no banner? O que o problema existe? Baseado no passado... Naito. Essa exata localização do... pode ser difícil de provar. Mas eu sei uma mage que você... A Eula que adora dragões páginas pro deserto. Tá querendo esquentar o frio dela, né? Esquentar o... Ela tá querendo trocar de elementos. Ela tá querendo trocar de elementos. Ela tá papai, né? Ela tá papai. Valeu, Gaster. Muito obrigado pelo follow. Como você tá cara, tudo bem? Vai que a Eula vira um albedo de novo. Como assim virar um albedo de novo? Meu Deus. Engraçado, né? A Klee aqui tá com o Dodoco, né? Mas a galera que começou no jogo recentemente... Cadê o Dodoco pra eles? Não tem. Ah, é. Primeiro banner. A Eula e Klee. Eita lá. Eita, chat. Deu merda. Deu merda pra quem votou aqui. Deu merda pra quem votou não, hein? Não, não, não. Assim. Não. A primeira parte acertaram. Até o momento, sim. A primeira parte acertaram. O momento é a segunda. Eu acho que vai ser igual. Vai ser Cocome e o cara murchiando. É sério, Joseph? Hum, boa, meu nobre. Aí, ô. Vai ser de novo, cara. É Eula? Será, hein? Ó, boneco novo, chat. Boneco vazado finalmente veio. Eula. Boneco vazado, pô, Eula. Três banners? É, a Cocome tá aqui. Provavelmente vai ser isso, cara. Três banners não. Três banners. Eu tô falando aqui três banners. Duvido muito. Cocome e o cara murchiando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Caracola, acertou. Chat. Caraca, os caras vão ganhar 40 mil, velho. Os zikers acertaram, exatamente. É o básico, é claro que acertar. Ó, é o hangout do Kaya. Também estou muito esperado. Será que vai ser da hora? Diz que esse encontro do Kaya aí vai se passar em todas as nações. Não tenho certeza. Olha só, o viajante do... O Kaya vai dar um viajante, então? Vai para todas as nações? De novo, acertaram, né? Um cara deu super chat. O Kaya deu... Deu do leite ao miroio, velho, velho. Como se precisasse. Não, né? Já não basta o tanto de baça e bênção que a galera compra, né? Mas, enfim. Caraca, o Kaya passando igual um tiro ali embaixo. O Kaya tá fofinho com essa roupinha, não? Finalmente! Eu vou esquipar. Eu vou esquipar também. Já tenho duas. Eu só vou pegar skin nessa versão só. Não, eu vou esquipar todo. Não tem nada que eu queira. O Kaya tá participando num árabe. O Kaya tá testando a roupa dele, cara. Tá testando a roupa dele. Olha lá, favone, sal. Não é? Olha lá. Ah, da Cleo, você tem quatro ou tem cinco? Qual é a skin dela? E quatro? Oh meu Deus, isso é incrível! Kaya e Kaya... É quatro estrelas! Alves! Você vai ser tão ótimo! A cores são brilhantes... Os pequenos adornamentos... As folhas de creme, coroas... É muito fofo! E doces escarlates. Sim. Caraca, mas esse Splashash tá bonito ainda, hein? Tá, tá cheio demais, velho. Eles mandam ver esse Splashash skin, cara. Esse Splashash tá bonito. Oh, mas você já viu os outros testes de várias outras Splashash? Eles vão tentando várias, velho, mas tipo, muito mesmo. Vou pegar, obter os acessórios de perigo, da sorte do perigo, alguma coisa assim? Sorte do perigo ao Chris? Oh, Alter, call the chat. Bye! Para de xingar e me atratar ela. Não, cara, ela é uma bela waifu, mas não tem o que fazer, velho. O elemento não ajuda. Esse é o evento principal, né? Ó, vai dar a Layla de graça. Vai dar a skin do Kaya de graça também. E a skin daquilo aí vai ser paga. O que vocês querem ver como tem? A gente já não viu a Tenato? A Tenato não. Muito provavelmente esse evento aqui vai ser... Vai ser o evento que vai dar cerca de umas 1.080 gemas, 1.100 gemas, entendeu? Essa faixa, né? É o evento principal, né? Não tem muito o que fazer. E vai ter baú pelo mapa espalhado também, pra poder trocar pelos selos. Provavelmente você trocando pelos selos, você vai conseguir pegar a coroa, né? E o restante das coisas. As sugestões da palma, você retorna para os Cavaleiros de Favonius. Ó lá os modos de jogo. Vamos lá nessa. Esse é o de estourar as bolinhas. Não, não. Esse não é o de pôr... Não, eu achava que esse ia te estourar as bolinhas. Não é não. Ó lá os tickets. Ticket. E baú. O ticket e os baúzinhos que vai ter que pegar. Esses baú, eles vão dar um selo, né? Sim. Aí você consegue tá... Comprar na lojinha. Comprar na lojinha as coisinhas. Se fosse fazer um ranking de prioridades. Eu acho que eu colo... Eu colocarei a Kokomi em segundo lugar. Escaramos de primeiro. Eu em terceiro. E Kling em quarto. Cara, Moose em primeiro? Acho que não, cara. Eu acho que sim. Por mais que ele seja Nemo, ele... É porque, cara, é aquilo, né? Dá pra usar a Kokomi. A Kokomi é mais pro time de Bloom, cara. É um tipo de rapper Bloom não muda tanta coisa assim, não. Ó, que legal, velho. Chat, isso aqui parece aquele evento. Vocês lembram o eventozinho do samurai? Do bichinho que tinha que pegar... Encontrar a mulherzinha, tá ligado? Ó que da hora, velho. Eu acho que a ordem, tipo assim... A ordem, tipo assim, mais... Assim, ingressou de meta... É Kokomi, Skara, Klee e Eula. Eu acho que essa é a ordem. É, mais ou menos isso. Porque no meu ponto de vista, por exemplo... Se eu pensar pra quem tá começando... Eu acho que esse cara, mancha, acaba sendo mais vantajoso. Não, tô falando de questão do meta. Porque eu tô falando de questão do meta puro. Não é questão de, tipo, começando e tal. Não, eu olho exploração, cara. Pra quem tá começando. Por isso que quando eu vou fazer um vídeo, eu sempre faço duas divisões. A exploração e a questão do meta, entendeu? No meta, eu colocaria a Kokomi em primeiro lugar. Mas na exploração, não tem como, velho. É impossível. Se for na exploração, então a ordem é... Esse cara murcha e clipe. Que ela tem a patria de ficar... Ó, que legal a montanha-russa. Isso é a hora, mano? Se for na exploração, é que é... Não, Lorde, não é isso, não. É porque, cara, não tem como. Esse cara murcha, ele é o melhor boneco de exploração. Isso é inegável. Ele é o melhor boneco pra exploração. Uma comp de esse cara e Elan... Você não... Você não ganha mesmo. Esse cara e Elan e saiu, meu irmão, você não para. Você simplesmente não para. Olha lá os docinhos lá, ó. Ah, esse aí é de Poca-Balão. É de Poca-Balão mesmo. O cara é o melhor de exploração. Não tem como. Não tem como. Sim, eu estou surpreso que você passou por isso. Olha o Andri. Muito obrigado pelo Fala. Como é que você está, cara? Tudo bem? Olha lá, você ia pegar um canhão pra disparar nos balãozinhos. Ah, isso é da hora. Esqueceu uma coisa, casual. A cocô-Balão também pode andar em cima das águas. Esqueceu? Ah, isso daí não muda muita coisa, não. Você mais anda na terra do que na água. Esse aqui é o ponto, né? Não, não sei. Porque eu sei que alguns de vocês estarão preocupados com isso. Que raro é melhor pra escalar? É, de quatro estrelas, eu falaria que ela talvez seria um dos melhores. Mas parece que eles não colocaram ela de anemo justamente pra não zoar. É, se bem que ela era gel, né? Então, tem muito o que falar, né? Enfim. O que você falou? Valeu, Vertão, muito obrigado pelos bits, meu lindo. Hã? A Kirara? É, a Kirara, ela era gel, né? Então, tem muito o que falar. Pô, até o cara que tá jogando é ruim, velho. Olha lá, o cara errou o negócio ainda. Parece aqueles joguinhos que o bonequinho fica parado, não tem? Embaixo vai descendo, tipo o Tetris, só que com bolinha, não tem? Eles eram. Não, não é Tetris, tá falando dos Space Invaders. É, eu não sei se é bem isso. É porque eu conheci um parecido com Tetris, né? Não é aqueles alienzinhos que vão descer? Esse é de pegar os bagulhinhos, as estrelinhas com o petzinho, né? Não é aquele lá que os alienzinhos ficam descendo e tem que adiar neles? É, você... Não, não, não é que ele... É essa ideia, só que um pouco diferente. Porque você vai jogando bolinhas neles. Aí, se você acerta a bolha, você faz pares de três cores, a bolha destrói, entendeu? Mas eles continuam descendo. É tipo isso. Ah, eu acho que você não fez esse jogo. É. Eu acho que é bom pra alguma coisa, eu não vou lembrar o que é. Eu lembro esse jogo, que você tá falando. Olha lá, o Scaramoche tá atacando o bichinho, ó. É, por isso que ele tá no evento, tá no banner, né, cara? É, dá pra usar com a Candace mesmo. Ó, mais um eventozinho de domínio, chat. Mais uma... É, na verdade, um... Uma sub-variação, né, do evento. Eles tão colocando bastante, não. É, mas a galera gosta, cara. Então eles colocam. Não, mas se for, tipo... É... Não tenho pra casa, eu tô colocando toda a versão. O pior que tá mesmo. Toda a versão tá tendo um eventozinho assim, mas... Cara, que time estranho. Olha esse time. Três DPS. Ah, cara... Os caras metem dois DPS no mesmo time, chat. Caraca... Mano, não tem condições não. Essa galera aí é meio difícil, viu? Ah, não, não, não. A luz dá dano. A luz dá dano, aham. E a última categoria é a dos baúzinhos, eu acredito. É a dos baús. A vacima. Você vai... Você vai pegando os baús? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Finches são as mais bonitas! Que merda é essa, velho? Clash Royale no Genshi, cara! Não, não é Clash Royale, é... É que você joga pedrinha. Ah, ah, ah... Nossa... Ah, eu nunca vi isso aí, não, cara. Tem um esporte que é basicamente isso, que é... Eu esqueci o nome. É um negócio que tem que meio que varrer, saca? Você vai varrendo o chão e vai... Vai, tipo, levando a bolinha pro lugar certo? Eu nunca vi, não. Não é um esporte. É um esporte que o cara faz, tipo assim, que... Eu nunca vi isso, não, cara, na minha vida. Tem que meio que ir varrendo o chão. Pra... Levar a bolinha, uma coisa assim. Eu não lembro o nome desse esporte. Então, se o esporte... Não faço ideia do que que é isso, chatinho... É um esporte. Tem um esporte que eu esqueci do mesmo estilo, cara. Esqueci o nome do esporte. É bocha, Caiba? O nome do esporte? Você nunca ouviu falar, não, cara. Ah, Royal Festival. Festival da Royal? Ah, é só da Mundo Real. Mano, que da hora o é, é dele de mago. É mais legal que a roupa normal dele. O Eddie tá fazendo cosplay de Ney, olha lá, ó. Olha lá o tronco do lado. Olha lá o tronco... Caraca, até o tronco tá com a garrafa... Tá usando o cogumelinho dentro, como chapéu? Vamos lá dar uma olhada. Ah, agora é nas músicas, né, chat? Ah, a música dane-se. Não parece um pouco de fato isso aí, não, cara? Ó, olha lá, ó. A Nilo, o Hazel, o tal. Pior que essa... Mano, essa musiquinha, ela é da hora, ela. É porque é Lee-Win, né, velho? Não, pega pra fora. É o conjunto total. Se fosse uma roupa legal, pega pra fora, você é ok. É Lee-Win, né, chat? Aí os caras causam. Ó, o último código aí. Galera, deixa eu sumir um pouquinho aqui. Não dá de pós os caras mochis daí, cara. Cara, eu gosto desses lives 2D que eles fazem, ó. Essas animações, é muito da hora, velho. Ó, o eventozinho dos esquilinhos, um evento de 400 e... É 460 gemas, né, normalmente? Não, não é, é pra isso. Treads sig it. Você vai fazer o que? Caçar os bichos? É dos bichinhos, é, eu acho que é de caçar os bichos mesmo. Que pássaro estranho. Ó, cara, toda vez que eu vejo esse bichinho aqui, eu lembro do KV, velho. Você vai usar uma lente pra tentar encontrar os animais. Você quer achar o bicho e ver na visão dele? É, através da visão dele. Isso mesmo. Eu realmente não me importo, onde é a minha irmã? Nekalow. Eu realmente não me importo, onde é a minha irmã? Expedições de pérolas? Experições de pérolas estudam a geografia de Sumeru e a hidrologia, mas, apesar de tudo isso, isso vai, na verdade, ser um pouco além disso. Cool, eu gosto de pôr-se. Me também. É, esse outro ali. 440 gemas, não é 460 não, 440. Esse aí é 440. Normal. Olha lá, a mais de enfrentar inimigos, né? Aí eles usam o Arma T5, né, chat? Né? Pra nós eles botam, sei lá, tá ligado? Como é que é? O sino. Pô, o sino na DR foi sacanagem. O sino no sino. O Trials of Adventures. Esse aí é aquele eventozinho de... Caramba. Ele teve no evento, ele. Ó, ele teve no evento, meu Deus. Ele teve um monte, se eu não me engano. Ah, aquele... Aí, ó. Aquele é de Gincana, de Gincana. Esse aí, eu acho que é Multiplay, chat. Ó, que legal, jogar o Barão Coelho. Ah, você pode jogar o bichinho. Ó lá, de jogar, ó. Esse aí vai ser Multiplay. Ó lá, ó lá o Piala, não falei? Aí, ó, ó. Ah, cara, achei fofo. Futebol de slime? Ó, futebol com reisou, olha lá. Que da hora, mano. Futebol de reisou com slimes, cara. Se bem, é mais handball, né, cara? Tá dando jogão? É, handball, né? Olha só, evento filler. Ah, e TCG de novo. A cara do cara lá. Pra galera pegar... Pelo amor de Deus, gente. Ainda bem que não vai dar gema mesmo. Nem precisa fazer. É, vento que vai todo mundo esquipar. Deixa eu te falar sobre... Olha aí, Fontaine aí, ó. Pronto? Ah, vamos ver. Vamos lá. Tô da hora, hein? Olha aí, olha aí, Fontaine. Olha aí, Fontaine, chat. Cara, perda de onda. Olha aí, Fontaine. Caraca, que... Não, cara. Essa é a Zarana daí, ó. Olha aí, Fontaine. Nossa, que bichinho esquisito. Parece a Ediona. Ai, que maravilha, cara. Nossa, esse bicho parece muito Ediona, cara. É a Zarana, cara. De lá, mano. Ó o barquinho. Ó o bichinho de navegação ali que o cara falou. Será que vai ter todo esse bichinho jogável aí? Não, não. Isso não vai ser jogável, não. Pô, estranho. Parece muito Ediona. Nossa, que da hora, velho. Olha só o negocinho lá, o esgoto de Fontaine. Um pouco da hora, velho. Ó o Toby Beat lá na frente, lá parado, ó. É Beat Hydro. Eita, caraca. Ah, mostraram. Olha aí, chat. Ah, mergulhou. Mano, que da hora, velho. Olha a raia. A minha pergunta... Ah, tem um bichinho seguindo ele do lado lá, ó. Olha lá, ó. Sai daí, bicho. Sai da frente aí, ó. Caralho, velho. A gente chegou no meu alômbito de água. Ele vai... Ah, ele vai atacar tipo esse cara mocha debaixo d'água, mané. Da hora. Caraca, que da hora, velho. Ah, também tem um escudinho de aí. Fazer o que você fez debaixo d'água. Da hora. Então, nós podemos deixar o corte decidir. Não, velho. Travou, meu. Nossa, acabou, acabou. Acabou. Não, mas vou deixar a corte, só o quê? Caraca, que da hora, velho. Pô, eu gostei. Desesgoto, desesgoto. Eu gostei, eu gostei. Pô, legal, mano.